Vamos lá E eu selecionei só os vídeos com o tempo mínimo, sabe? 10 minutos até mais ou menos uns 15 minutos Porque eu tenho um vídeo de 33 minutos de antigamente Então é quase, cara, é muito difícil de reagir, né? Eu posso colocar em timelapse também Porque senão fica estranho tudo existir, né? Aí eu preparei aqui um roteirinho só pra garantir a objetividade desse vídeo E vamos lá, eu não vou falar aqui os vídeos que eu vou reagir E os vídeos que eu vou refazer Vamos lá então, vamos começar aqui com o primeiro que é Esse evento foi top Esse vídeo pra quem não sabe, é esse aqui que tá no card, tá? É aquele lá até que eu vou lá no evento do som automotivo Esse aí acho que vale um react Esse vídeo tava programado pro Gabriel, tá? Do canal sem nada pra fazer Pra ele ir lá e reagir Mas... Eu não sei se tá acontecendo com ele, quem não tá falando mais comigo Mas tudo bem, vamos lá Se pá, eu reajo esses dias até E tá tudo certo O segundo aqui é esse aqui, ó Os 10 brinquedos mais radicais do mundo, né? Esse aqui com certeza eu não consigo reagir Porque assim, fica meio idiota, né? Eu reagir um negócio desse Vou refazer, tá? Muito bom esse vídeo aqui Eu vou refazer, acho que vale a pena A locomotiva mais louca que eu já vi Esse vídeo aqui vale um react E esse aqui não tem como refazer Porque não tá tendo nenhuma locomotiva aqui Então eu vou reagir, tá? Eu vou reagir ele aqui O outro aqui, ó É dando um rolê de bike Eu vou reagir também Porque eu acho que... Meu, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal Foi muito amador em questão de edição aí Mas assim, eu consegui mostrar o conteúdo E aquele vídeo foi muito louco A gente foi lá no meio do nada, cara Não pra gravar o vídeo Assim, foi andando de bike, pá Foi muito louco Gostei demais de gravar E assim... Claro, eu não consigo refazer Por conta que realmente, galera É muito longe do lugar E aquele dia a gente foi além mesmo, sabe? Nós fomos além e... Meu, eu vou reagir a ele Porque ficou muito legal Foi realmente um dos primeiros vídeos do canal Tudo que eu desenhar Você vai ter que jogar no lixo Esse eu vou refazer, tá? Às vezes com a minha irmã Ou com algum amigo meu Ou enfim Não vamos ver aí Esse vídeo também acho que merece uma Uma parte 2, né? Pra, assim, com mais qualidade Porque o vídeo original Ficou com muito, assim... É... Sabe? Sem qualidade de áudio Imagem, então, nem se fala E ficou muito baixo Eu acho que eu mereço Acho que merece uma parte 2 aí Com mais qualidade pra vocês, né? O próximo aqui, ó É dando um rolê no shopping Esse aqui, ó Tá aqui com um react Olha só, né? Então eu vou reagir a ele Porque é um vídeozinho bem curtinho Acho que tem 9 minutos aí Ficou muito show Aquela aberturinha assim Aquela musiquinha, né? No Copy White Nossa, legal demais E aquele vídeo merece um react Porque eu encostei em uma das 10 maravilhas do mundo Que é um Galaxy S10 Mentira, galera Mas é um dos meus Solares dos sonhos Então acho que merece O meu react daquele vídeo Vídeo de piscina, galera O que aconteceu? Tá aqui no roteirinho Vídeo de piscina A minha piscina tá muito suja Então, assim Dá muito trampo pra gravar A água dela O volume de água dela Tá muito baixo Então é quase Cara, é impossível gravar Ela também tá saída de chuseira Sabe? Chuseira, chuseira Olha, virei Nossa, tô trocando as letras agora Cheio de lodo Bicho Cara, muito Tá fedendo a água Vocês não conseguem nem chegar perto dela Então tá fedendo Não parece que estão criando peixe Não fedou Ali dentro Nem aguenta, cara Mas Assim que Assim, eu limpar E tomar coragem E ela estiver cheia Limpinha Água bonitinha lá A gente volta a fazer vídeo de piscina Beleza? Não escolhi o copo errado Né? Esse também acho que merece Uma refazerção Né? Eu tô falando as palavras erradas hoje Cara, você viu? Não, eu acho que merece um Uma parte 2 também Porque um 2.0 Né? Porque ficou muito ruim O áudio ficou muito baixo Ficou escuro o vídeo Então acho que merece uma parte 2 Uma iluminação mais legal Com um áudio mais bacana Enfim Vou refazer também 10 piadas aleatórias do Google Né? Esse também eu acho que merece Uma parte 2 Ficou bem legal aquele vídeo Né? Inclusive assim Era uma parte que eu tava começando A entender de edição de vídeo Mas agora eu já tô entendendo muito mais Eu acho que merece uma parte 2 Com uma edição um pouco mais qualificada Assim, aquele vídeo de áudio ficou bom A iluminação ficou legal Mas Pô Né? Em edição acho que Né? Peidou um pouquinho Mas Eu vou refazer pra vocês Podem ficar tranquilos Não, podem aguardar aí Que eu vou refazer pra vocês Falou? Corrida dos carros Galera O que que acontece? Corrida dos carros Vocês sabem quem tá gravando Aquela série comigo É o Balabala, né? E ele Ele não tá vindo aqui em casa todo dia Então tá sendo muito difícil Gravar vídeo Da Corrida dos carros Mas pode ficar tranquilo Que eu não vou desistir daquela série Vocês sabem que Eu Assim Aquela série lembra muito a minha infância Então eu não vou desistir Pode ficar tranquilo Que aquela série vai ter É porque Ele não tá vindo aqui A noite mesmo Por causa desse negócio Do Ai da pandemia, né? Por isso Que ele não tá vindo aqui A mãe dele não tá deixando Não é que ele não quer A mãe dele que não tá deixando Falou? Mas pode ficar tranquilo Que a gente vai gravar sim, tá? Eu tô Planejando fazer umas edições Muito loucas pra aquele vídeo Então Se segura aí Que vai vir uns episódios novos Da Corrida dos carros Não, a gente já tá na Quarta de finais, né? Então acho que merece Uma parte 2, cara Não parte 2 não, né? O final Da Assim Seca de finais Não sei o que Finais E Eles vão curtir demais, né? É uma das séries Cara Que realmente mexe comigo Porque eu lembro da minha infância Assim Mexer com os carrinhos Aqui não tem nenhum Mas se eu tivesse Até pegava pra vocês Não deixa até ver aqui É Não tem Não tem É que esses dias Nós arrumamos aqui Lá no vlog, né? A gente guardou Todos os carrinhos, né? Mas pode ficar Noquele que a gente vai Guardar Assim Mexer nos carrinhos, cara Não passa uma energia tão boa Que Sério Sei lá Não dá pra explicar, né? Os melhores celulares Com estabilização de imagem O que acontece? O meu canal Ele não é Esse tipo de conteúdo, né? De tecnologia Que é Conteúdo de tecnologia Vai no meu segundo canal Tá aqui no card Ou na tela final Ou na descrição Enfim Eu sempre deixo aí Mas Eu já soltei um vídeo desse, né? Os 8 celulares Com melhor estabilização de imagem Aquele vídeo lá Teve muita queda de frame, né? Que ia ficar tudo Era um vídeo meio que travando Assim, sabe? Era um vídeo Ficou meio que travando Então acho que eu mereço Fazer uma parte 2 com vocês Mais descontraído Não focando muito Em especificação Né? Às vezes trago Com algum amigo meu Enfim, né? Pô Quem não gosta dos celulares Top De 10 mil reais 9 mil reais Eu sei que isso é difícil Um dia constar na vida É isso Mas Pô Quem não curte um celular, né? Com 16 GB de RAM Contendo o S20 Jogo do Dino O que acontece com o jogo do Dino? Eu não tô conseguindo gravar o jogo do Dino Porque o meu notebook tá Ele tá quebrado Eu vou até pegar aqui, ó Não é que tá quebrado Ele tá Cara Queimou a placa, ó Acho que não vai dar pra ver aí Mas ele queimou Tá aqui a logazinha Uma linda maravilhosa Eu não sei Eu não sei se tá aparecendo Acho que tá, né? Não sei, não sei Mas aqui, ó Né? Tá firme e forte, cara Mas Ó Tá firme e forte Mas também Ó Não tá pegando, galera Não está pegando Tá? Esses dias eu fui Não coisar a fonte Ele Do nada parou Assim Espetei a fonte O negócio desligou Do nada Espetei a fonte Ele desligou Eu não tô brincando E por isso que eu não tô conseguindo gravar É O jogo do Dino Porque eu quero fazer uma coisa mais qualificada E fazer pelo celular é quase impossível Porque também No celular Quase não tem como jogar, né? Até tem, mas Pô É muito difícil jogar pelo celular, né? Não se desafio aí fazer Mas acho que Pô Acho que fiz 1700 pontos já Não sei Não sei Mas Eu já tenho dois vídeos desse do Dino aí Tá aqui no card Confere aí Que ficou muito legal também Mas a série do Dino Assim que eu conseguir Arrumar o Note aí Eu Trago pra vocês, beleza? Metade tudo ou nada, né? No caso Metade tudo a água Essa é uma tag que bombou muito no YouTube E com certeza Eu acho que merece Uma parte 2 também Que ficou muito ruim Eu fiz aqui com o Chroma Azul Ele tá aqui o Chroma Azul Eu tô com o verde agora Você pode ver um pedacinho Um pedacinho dele Que não tá aparecendo aí Ficou muito podre Aquela edição também Não curti Mas acho que deu pra passar a informação Só que o áudio também ficou cheio de eco Na época eu nem tinha lá Não, na época eu nem tinha os O famigerado Os microfones lá pela, né? Eu ia mostrar pra vocês Mas não deu certo Eu fiz cagado aqui, ó Eu nem tinha os microfones mais qualificados Umas coisas mais bacanas pra gravar vídeo Hoje eu graças a Deus tenho Mas aquela lá eu vou regravar Pode ficar tranquilo Às vezes com algum amigo meu, né? Pô Aquele vídeo lá As 10 coisas Quer dizer Tudo que eu desenhar Você vai ter que fazer, né? Que eu fiz com o Balabala Ficou incrível Gostei demais a edição Ficou show de bola Também curti muito E vamos ver se eu faço uma coisa parecida Com aquele lá Metade de tudo O Água, né? Às vezes com o meu irmão Ou com o próprio Balabala mesmo, né? Ou com o Gabriel Quando ele vem pra cá Vocês sabem que ele vai vir pra cá Em setembro ou em dezembro Eu não sei Akinator Akinator é aquele mesmo lance do computador Eu fiz o meu vídeo do Akinator pelo celular Assim, jogando o Akinator pelo celular E ficou muito ruim, galera Ficou muito ruim Sem aquela face canelada, né? Eu não curti muito Acho que, meu Sabe? Não ficou tão legal E eu acho que merece uma parte 2 também Eu não vou conseguir reagir a ele Porque ficou muito ruim, sabe? Ficou muito ruim a qualidade do vídeo em si, né? Ficou muito ruim mesmo Não gostei E esse aqui eu vou refazer do Akinator Assim que eu coisar o computador Como eu falei pra vocês No jogo do Dino Assim que eu coisar o computador Eu venho com o jogo do Akinator também, beleza? O último aqui, ó É o do agradecimento, né? Que eu falei É o último vídeo que eu vou agradecer Esse aí eu vou reagir também Eu vou reagir porque foi um dos melhores vídeos do meu canal Em questão de edição e tudo Assim, em questão de edição não sei Mas, olha Ficou muito show aquele vídeo Deu 50 likes Meu A maior quantidade de likes no meu canal já E eu acho que ele merece um react, né? Então é isso, galera Ó, se tiver gostado Por favor, clica aí Não é Eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor, né? Essa questão dos reacts aí Acho que assim É assim Não, eu vou conseguir mostrar um pouco mais A minha forma de agradecimento Pra vocês dos 100 inscritos Que até hoje eu tô agradecendo A gente tá quase a 200, né? Então se inscreve aí Pô, não custa nada, né? Pô Clica aí nesse botão vermelho Pô, eu tô agradecendo a 100 Tá chegando a 200 Então me dá essa força aí Vai, por favor É isso aí, galera Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Só vou em um avisinho mesmo pra vocês Beijão Tchau Tchau